Tudo bem com vocês aí, né? Hoje eu vou estar mostrando aqui as minhas codornas, aí ó, e já falando aí pra vocês aí, olha os ovos, ó, tá vendo? A respeito de pulpa chocar, os ovos férteis, aí nós tá vendendo, nós vendemos os ovos férteis, aí pra vocês aí, ó, tá vendo? Nós estamos vendendo, pra vocês vão chocar ou na chocadeira ou na galinha-gernizé, eu ponho na galinha-gernizé, olha lá, esse aqui é fiote, 3 machos, ó, fiote, tá vendo? Já tá grandinho, e eu até pus dois fiotes aqui, acabei de pôr dois fiotes ali agora, que esse aqui é codorio gigante, tá vendo? As três fêmeas grandes, ó, e já pus dois machos ali, ó, fiote, já ia acostumando, ó, tá vendo? Dois machos, ó, dois fiotes machos, é daqueles lá, saiu do mesmo dia que nasceu, e tem esses aqui, ó, menor, tá vendo? É quatro fêmeas e um macho, já dá pra ver já, lá, um macho e a fêmea, a fêmea tem umas pintinhas no peito aí, ó, tá vendo? É gigante, só essa marronzinha aqui que não, porque as lá é tudo gigante, tá vendo que eu dormo gigante, que eu pus tudo na galinha de, de, galinha-gernizé, esse aqui também é na galinha-gernizé, né? E tem um senhorzinho ali, também, ele tem uns três dias, que nasceu também, é, pus pra chocar na galinha-gernizé, então, é, esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo, pra mostrar pra vocês os ovos, e falar que nós estamos vendendo aí, ouro fértil, viu? É, quem quiser tá adquirindo aí, aí pode mandar no nosso zap aí, e a gente tá conversando, é, e negociando aí, tá, eu vendo a bandejinha com 30, né, e nós negocio o preço aí certinho e tal, e a gente tá mandando pra vocês aí, aí igual eu falei, pode tá fome pra chocar, Tenta enxocadeiro, ou galinha-gernizé, galinha-gernizé, galinha-gernizé quebra o ovo, ele não aguento, é que a casca do ovo de codor, né, ela é um pouco mais fina, mas, é, aqui, ó, tá vendo, eu pus os machos, só tem um macho que é japonês, os, é, os outros dois, ó, tem dois, tem um, tem dois gigante, ó, esse aqui é um, o outro tá lá no fundo, ó, dois gigantes, tem um japonês, Acho que tem uns quatro, uns quatro aqui, macho, é, gigante, e tem embaixo aqui também, ó, tem mais pouco codorno aqui, ó, tá com seis, cinco codornas, e um macho gigante também, ó, aí ó, o macho gigante, ela é gigante, tá vendo, Aí, ó, tá, aí nasce uma crinha muito boa, viu, As codornas bem grandes, e o ovo também, aí fica o ovo maior, né, Aqui, o ovo desse aqui, ó, esse aqui é um ovo gigante, ó, tá vendo, Aí o ovo menor, o ovo da, 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 da japonesa é um pouco menor, Talvez na minha mão não dá, não tenha muita percepção de tamanho não, mas, Ela é maior, ó, ó, o ovo gigante e o ovo japonês, ó, tá vendo, E, o viveiro aqui, tá vendo, tem bateria, né, a bateria com três andares, É o mesmo que fiz, ó, aqui eu pus essa ré aqui pra tampar aqui, ó, Porque essas codornas gigantes ainda não estão botando não, Essas é novas, tá vendo, essas grandes, E, eu pus os fiotinhos aí, ó, aí eu tampei aqui onde que sai, Que, né, que sai o ovo aqui, ó, Pra eles não escapulir por baixo, Porque eles, né, tá pequeno, eu acho que eles não passam não, Mas, talvez pode, né, não sei, abaixar a tela aqui, Não sei, despisar, E aí, pode escapulir e o bicho come, né, Eu já perdi umas codorninhas aí esses dias, É, os ratos, rato come, Então, eu, o rato aqui tem demais, Muito rato, aonde tem essa comida, A gente vê que cai no chão, É, a ração, Então, o rato vem e aproveita o embalo, Come a ração e come a codorna também, Mas eu já acabei com boa parte deles, Os ratos grandes, Mas, e, tem gente que pergunta, né, Que esse rato come codorna, Come codorna, come pintinho, de galinha, Come codorna grande, pequena, Essas grandes aqui, tá pequeno, mexeu não, Mas, nos fiotinhos, Andou comendo, As grandes ainda não dei falta não, Nenhuma não, Vem, né, depois que ficar adulto, Porque tá a mãe ali, Se o rato maior, assim, não, Esse aqui é um dos copulinhos, Aí o cachorro, Eu acho que o meu cachorro comeu, Um eu achei morto, E a outra eu não encontrei, Não sei se foi embora, Ou se o cachorro comeu também, Ou o bicho pegou, Não sei, tá vendo, Então, tem que ter bastante cuidado, Essa aqui também, Eu pus essa madeira aqui embaixo, Que eu não sei ovo, Porque essa é pequena, né, Então, um filote, assim, Graúdo, Mas, de jeito, Eu não sei, A gente pode passar aqui embaixo, Então, eu tampei por segurança, né, Não tem perigo, Então, é isso aí, gente, Esse vídeo eu tô fazendo, Pra mostrar, Pra vocês aí, Que, Nós temos o ovo fértil, Tá, Que você tá colocando aí, Na galinha, Ou no chocadeira, E eu coloquei aqui, Tirou muito, Uma eclosão muito boa, Teve uma eclosão muito boa, Tirou na fase, Na base dos 80%, Por aí, Então, É considerável, Uma eclosão boa, Temos aí, ó, Qualquer coisa, É só, Mandando zap, Então, É, Eu vou mostrar a vocês, As outras codorninhas pequenas, O senhor team, Já temos três dias, Vou mostrar pra vocês lá, Agora, Vou mostrar pra vocês, Aí, Então, nós tamo aqui, Gente, ó, Vou mostrar as codorninhas, Tá vendo, Era 15 codornas, Era 15, Tá vendo, Tem um aqui, Deitado aqui, Era 15 codorninha, Tá vendo, Nasceu, Parece que foi 11 de ontem, Tem uns dois, Três dias só, Era 15, O rato, Comeu, Um bocado, E outras, Eu deixei ali, Parece, Não sei, Algum bicho pegou, Tá vendo aí, Por isso que eu pus nessa gaiola, Aqui de passarinho, Que eu durei aqui na parede, O rato não tá pegando, Porque, O rato, Ele, Ele mata mesmo, Não tem jeito, Ele come elas, Se der bobeira, Se deixar no lugar fácil pra ele, Ele come tudo, Tá vendo, Sobrou aqui, Uma, Duas, Três, Quatro, Seis só, Tá vendo, Era 15, Era 15, Escoadorninha, Então agora, Só tem seis, Então tem que ficar esperto, Tem que ter muito cuidado, O lugar que você expõe, O viveiro, Que ela estava no viveiro, Só que é daquela, A tela da malha maior, Aí, O rato entrava, Entrou e comeu elas, Então, Aí, Eu quero alertar vocês, Disso aí, Não pode, Pô, É deixar ela, Onde tem rato, Mas hoje em dia, Tem rato por todo lado, Então, O viveiro que eu te castava, É esse aqui, Ó, Vou mostrar pra vocês, Tá vendo, A tela é da malha, O buraco é muito grande, O rato entrava aí, E comia elas aí, Tá vendo, Matava elas, E ficava só os pedaços dessas aí, Ah, Eu quero mostrar pra vocês também, Os patinhos que nasceram, E eu pus pra chocar na galinha, Então, A pata botou, A pata botou uns ovo aí, Foi seis ovo, Vai encontrar, E achou no ninho ali, E eu pus os seis lá, Tirou todos os seis, Tá ali os patinhos, Gente, Pra vocês verem, Olha lá, Gracinha, Tá vendo, A galinha, E os patinhos, Olha lá, Olha lá, Tá vendo, Nasceu todos os seis, Os seis ovo que ela botou, Eu pus na galinha, E tirou todos, Tá vendo, Nasceu, Nasceu tudo, Tá sadia, Tá bonitinho, Tá vendo, Tô aproveitando esse vídeo, Tô mostrando, É isso aí, Gente, Entendeu de já, Então, Eu peço a vocês, Vai deixando aqui, Like, Se inscreva no canal, E compartilha esse vídeo, Pra tá ajudando aí, Pra nós ver o canal, Pra nós tá fazendo mais vídeos, Olha lá, Minhas galinhas lá, Olha lá, Aí gente, Eu vou aproveitar também, Eu vou, Já vou tá colhendo os ovo, Ela nem terminou de botar não, Ainda vai botar muito ovo, Mas, Eu tô pegando a vazia aqui, Já vou, Já vou pegar, Vou colher os ovos aqui, Da vez, Aqui, Tá colhendo aqui, Tudo ovo, Ovo fértil, Gente, Não esquece não, Precisou de ovo fértil, Aí, O zap, O número do zap, Tá aí, Na descrição do vídeo, Aí, A gente tá combinando, Aí vai tá combinando aí, O preço e o valor, Tá? Valor bem em conta aí, A Enes não terminou ainda de botar, Não, A Enes não terminou ainda de botar, Vou aqui debaixo, Olha lá, Estão botando ainda, Mas já tô aqui, Então, Vamos colher, O que eu quero botar agora pra tarde, Nós colho amanhã, Junto com, A outra remessa, Que eu quero botar amanhã, Aí ó, Aí a gente vai tá selecionando isso, Pra mandar pra vocês aí, Aí não vai tá eclodinho, Mas já tô aqui, Eu vou levar, Já vou colher, E já vai, Igual eu tô falando, Já vai selecionando, Os ovos mais bonitos, Aí ó, Daí gente, A gente vai tá eclodinho, Tirando com a dorninha, Mas aí a gente separa tudo, Seleciona os ovos, Pra tá mandando pra vocês aí, Então, É isso aí, Tá vendo, Aí gente, Aí pra vocês aí, As galinhas, Entrou aqui ó, Tá comendo, A ração que cai, Tá vendo, Aproveitando, Porque aqui é fechado, Aqui é uma casinha, Tá vendo, Coberta, Tá, Todo fechado, Pra galinha, Não entra aqui não, Não tem galinha, Nem cachorro, Nem gato, Não entra aqui não, Tá vendo, Um problema aqui, Mas é os ratos, Mas eu tô acabando com isso também, Tá, Acabando veneno aqui pra eles aqui, E matando eles, Tá, Acabando com isso, Se não, Acabando com a codona, Não tem jeito, Então é isso aí gente, Já vai dando seu like aí, Inscreva no canal, E compartilha esse vídeo aí, Tchau gente, Fica com Deus aí, Hein?